Próxima de completar 100 anos, muitos se perguntam como será o mundo após a morte da rainha Elizabeth II. Quais serão os impactos dessa morte ao redor do globo? Tentando antecipar esses impactos, a coroa britânica tem um plano secreto em que eu tive a chance de não só acessar como estar vazando esse conteúdo para você. Afinal, eu sou um sommelier de tretas gringas de Tutubel. Teremos um luto global? Por quantos dias? Quais serão as mudanças no Reino Unido e adjacências? Charles vai se tornar rei? Olá, eu sou o Breno Moreiru e essa é a Sexta de Pandora. Além do YouTube, você me encontra no Instagram, no TikTok e no Twitter. Todos como arroba Breno Moreiru. A rainha Elizabeth II é a monarca com mais tempo no poder na história britânica. São 95 anos de vida e 69 deles como rainha do Reino Unido e dos 15 reinos da Comunidade das Nações. Betinha é uma mulher de fases e feitos. Foi rainha aos 25 anos e sua coroação foi a primeira da história a ser televisionada no ano de 1952. Ela também trabalhou de mecânica na Segunda Guerra Mundial e presenciou momentos marcantes na história não só do Reino Unido, mas também do mundo. A idade da rainha é um assunto de debate. Muitos acreditam que a rainha seja de fato reptiliana, já que ela é uma pessoa muito longeva, não é mesmo? Fato é que um dia ela já não estará mais entre nós. O mais absurdo é que existem planos para a morte dela desde o dia em que a rainha foi coroada. Ou seja, são quase 70 anos que esse plano está esperando rolar e ele continua sempre sendo atualizado. É importante destacar que as informações que trarei aqui sobre este protocolo foram elaboradas antes da pandemia pelo mundo. Obviamente mudanças serão feitas caso a pandemia ainda esteja acontecendo, como foi o caso do funeral do príncipe Philip. Serão ao todo 12 dias de luto em todos os países que ela reina e estes serão afetados diferentemente. Mas não somente, até nos países que não fazem parte da Commonwealth, a comunidade das nações, haverá luta oficial e homenagens a ela serão feitas. Como por exemplo, 15 minutos de reportagem no Fantástico. A influência dela não é só por ser rainha, mas também um ícone da cultura pop. A Operação London Bridge entra em vigor caso a rainha venha a falecer. Junto com ela, será iniciada a Operação Springtide, que diz sobre como Charles vai ascender ao trono. É claro que esse protocolo está sujeito a mudanças, pois tudo dependerá de onde a rainha venha a falecer. Já que ela tem várias casas. O que se tem de certo é o que vamos descobrir agora. London Bridge is Down. A ponte de Londres caiu. Esse será o código para avisar o primeiro ministro sobre a morte da rainha Elizabeth por telefone. Começa então o dia D, em que o secretário da coroa entrará em contato com ministros para avisar a morte da rainha por meio de ligações e e-mails. E-mails estes que já foram preparados, com o rascunho pronto para ser enviado. Possivelmente essa mensagem seria Caros colegas, é com tristeza que escrevo para informá-los da morte de sua majestade, a rainha. As casas do parlamento vão se congregar nas horas seguintes, sendo sábado, domingo, feriado ou natal. As igrejas vão soar o sino bling blong bling blong. E as bandeiras vão ficar a meio mastro em todos os países que ela reina. Depois o primeiro ministro, os premiers dos outros países que ela reina serão avisados e logo em seguida a mídia britânica. Depois disso, todos farão um minuto de silêncio. E o Ministério da Defesa irá disparar salvas de vários pontos da cidade. Ainda no dia D, zero, uma placa de aviso será colocada à frente do palácio. Placa essa como as de nascimentos e casamentos, para avisar o público sobre o acontecido. Para a internet, o protocolo prevê a mudança do site para uma página em preto. Contendo apenas uma nota, confirmando o falecimento da rainha. Não somente o site oficial do governo britânico e suas redes sociais exibirão uma faixa preta em respeito à morte de rainha Elizabeth II. O que não for urgente, não será publicado. Retweets serão proibidos, salvo a autorização do chefe de comunicações do governo. É também no dia D que começa a Operação Springtide. O príncipe Charles terá uma audiência com o primeiro ministro. Aparecerá em público às 18 horas para um discurso. E às 10 horas do dia seguinte, ele será proclamado rei. Antes do funeral, ele iniciou um tour pelos quatro países do Reino Unido. Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gades. Muitos acreditam que no discurso dessa tour, Charles abdicaria do trono. Tô sento pra isso. Já sobre a mídia, todos os sinais receberão um fundo preto com letras brancas sobre. E qualquer que seja a atração na TV, a programação será interrompida. Interrompida. Começando assim uma série de documentários e notícias sobre a vida e morte de Rainha Elizabeth II. Os apresentadores vão se trocar imediatamente para roupas pretas. Essas já selecionadas com antecedência. Já para o comércio, inúmeros serão os impactos. Bancos e grandes empresas devem declarar luta oficial por três dias. E isso em todo o território do Império Britânico, incluindo os 15 países da Comunidade das Nações. Escolas e universidades da Inglaterra também irão liberar os seus alunos devido ao luto oficial. Mas cada um adotando seu próprio calendário. Já no primeiro dia após a morte da Rainha, institui-se então 12 dias de luto oficial para a nação. Charles irá fazer seu primeiro tour como rei da Grã-Bretanha pelos quatro países do Reino Unido. A capela de Westminster vai ser fechada para preparativos. Nesse dia a TV já acorda tomada com documentários e notícias sobre os preparativos para o enterro da Rainha. E bandeiras serão levantadas a todo o mastro. No segundo dia de luto, os arranjos para o funeral serão iniciados. E o caixão já selecionado e fabricado vai até onde a Rainha estiver. Seja na Inglaterra, Escócia ou até outro país por meio de avião ou trem real. Por exemplo, caso o falecimento seja na Escócia, vão acontecer os ritos tradicionais de lá. Como por exemplo as canções fúnebres tocadas em gaita de fome. Independente de onde esteja, este caixão com a Rainha será levado ao Palácio de Buckingham. Ocorrerá também um disparo de 40 canhões no High Park. Como forma do governo de declarar sua lealdade a Charles. Agora, rei. Deus queira que não. Vale lembrar também que cada órgão e empresa particular irão prestar suas homenagens. Já no D3, o terceiro dia após a morte da Rainha. Acaba o luto oficial do comércio e bancos e lojas devem abrir novamente. Assim como as escolas e as universidades. Mas vale lembrar que as escolas particulares serão seu próprio calendário. Já em D4, esse é o dia que marca o início do velório. Nesse dia irá acontecer uma procissão do Palácio de Buckingham até o local do funeral. Quando o caixão chegar, os sinos da Catedral e do Big Bang tocarão 12 vezes. Mas em um tom abafado para simbolizar o luto. O funeral, provavelmente em Westminster, vai começar para a família real. Depois os portões vão ser abertos para a visita do público. Para fazer as suas orações durante os 4 dias seguintes, 23 horas por dia. Estes serão 4 dias de velório aberto ao público com caixão elevado. Para tais eventos é comum que pessoas do mundo inteiro se desloquem para o Reino Unido. A fim de comparecer e prestar suas condolências à monarca. O mesmo aconteceu com a morte do rei George VI, o pai da rainha. Dessa vez uma das preocupações seria não somente a superlotação de visitantes. Como também ameaças de ataques terroristas. D8 é marcado como o dia dos arranjos. Pois é dele que se dá início os arranjos para o enterro. Que inclui limpeza da coroa e do cetro imperial. Ruas serão fechadas e o exército já organizado se prepara para a processão. A capela de Westminster, antes aberta para o público, agora será fechada para os preparativos. D9 é o dia do enterro. Novamente todo o comércio como bancos, instituições financeiras e bolsas de valores fecharão pela segunda vez em menos de duas semanas. Mesmo com a pandemia isso até hoje nunca havia acontecido. Às 9 horas da manhã do horário local vai começar a procissão militar. Com todos os membros da família real presentes, incluindo Harry e Meghan. Com a coroa e o cetro imperial colocados acima do caixão. Assim como a bandeira e o brasão da rainha. A procissão vai ser muito parecida com a dos casamentos reais. Com o povo presente nas ruas tentando prestar suas homenagens. Às 11 horas da manhã começará a missa de corpo presente. Que vai ser televisionada, mas não vai mostrar nenhum rosto da família real. Vale destacar que para este plano pré-pandemia, a lista de convidados era de 200 pessoas. Estas escolhidas a dedo. Após a missa, a carruagem oficial de funerais levará o caixão para o castelo de Windsor, na capela de São Jorge. Onde seu corpo será enterrado junto com o de seus pais e de seu marido, o príncipe Philip. O dia do enterro também marca 10 dias após o falecimento da rainha. Sendo este um dia de luto nacional, mas não necessariamente será instituído como um feriado nacional. Cabendo às instituições, como bancos, o comércio, as escolas e as universidades, escolher dar ou não folga às pessoas. Nos últimos anos, tem-se considerado que haveria uma margem de 3 dias para que este enterro seja realizado no fim de semana. Ou o mais próximo possível do fim de semana para não interferir no comércio. Este que já teria sido muito afetado. Esta última cerimônia acontecerá na abadia de Westminster. E a rainha será enterrada na capela memorial do rei George VI. Tudo o que temos após o enterro dela são suposições. Afinal, a coroa britânica é muito discreta em relação aos seus planos. Não tão discreta para mim, né? Que eu consegui ir lá e estou aqui vazando este documento para você. O que podemos antecipar de mudanças é que haverá a troca do hino, da moeda, dos selos postais e também de todos os documentos oficiais que hoje são emitidos em nome da rainha. E isso vai custar bastante dinheiro. A economia do Reino Unido vai sentir os impactos não só dessas mudanças, como também os efeitos de parada durante o luto. E isso inclusive renderia um vídeo sobre como seria o Reino Unido após a morte da rainha Elizabeth II. Da minha parte, God Save the Queen e ó, bate na madeira. Eu torço para que a rainha viva há uns 100 anos. Mas eu queria saber de você. O que você acha que vai acontecer no mundo após o falecimento de Betinha? Acha que Charles vai finalmente se tornar rei ou abdicará do trono? Eu estou esperando seus comentários. Muito obrigado pela sua companhia e espero que você tenha gostado da estreia de Sexta de Pandora. No próximo vídeo teremos a história da separação de Jelena. Quem foram os envolvidos, as envolvidas e muito mais. Te espero no próximo vídeo, neném.